Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal! Haha! Dinossauro Animal! Nossa, olha que legal pessoal! Vários dinossauros na lama e dois novos brinquedos! Ia-hou! Opa! E eu estou vendo que esses dinossauros carnívoros querem devorar esses dois brinquedos pessoal! Olha só! Eles querem rasgar as embalagens e devorar eles! Ah, minha nossa hein! É melhor tirar esses dinossauros daqui logo, né? Então vamos lá pessoal! Vamos tirar esses dinossauros carnívoros daqui, vamos aprender o nome deles e depois vamos abrir essas embalagens e conhecer esses dois novos brinquedos! Ah, então para lá! Esse dinossauro aqui é o ceratossauro! Ah, então vamos lá! Esse dinossauro aqui é o espinossauro. Esse dinossauro aqui é o tiranossauro Rex. Esse dinossauro aqui é o giganotossauro. Esse dinossauro aqui é o acrocanossauro. Esse dinossauro aqui é o espinossauro. Esse dinossauro aqui é o alossauro. Esse dinossauro aqui é o carcarodontossauro. Esse dinossauro aqui é o herreira. Esse dinossauro aqui é o espinossauro. Esse dinossauro aqui é o espinossauro. Esse dinossauro aqui é o alossauro facanax. Esse dinossauro aqui é o astatossauro Rex. Esse dinossauro aqui é o espinossauro. Esse dinossauro aqui é o indominus Rex. Esse dinossauro aqui é o... Indo rápido! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Esse dinossauro aqui é o... Esse dinossauro aqui é o baryonyx. E aí? E aí? E aí? Esse dinossauro aqui é o... E aí? esse dinossauro! Opa! Pera aí! Eu estou vendo que tem algo aqui atrás das embalagens, pessoal! Eu acho que é outro dinossauro, hein? Haha! Não falei! É outro dinossauro! Ah, estava escondidinho, né? Hahaha! E esse dinossauro aqui é o Denocheiros! Nossa, que nome engraçadinho, hein? Hahaha! Aê! Prontinho, pessoal! Aprendemos os nomes de todos esses dinossauros! Mas agora vamos abrir essas embalagens e conhecer esses dois novos brinquedos! Esses dois novos bonecos! Nossa, eu estou bem curioso, pessoal! Eu só sei que esses dois bonecos é do Toy Story! Ah, muito da hora, hein? Nossa, olha que legal esse boneco, pessoal! É o Xerife Uchi, do Toy Story! Ah, peraí! Deixa eu ver se eu consigo desprender ele daqui! Ah, eu já vi que vai ser bem difícil, hein? Eu vou deixar ele aqui, então, pessoal! Para eu poder abrir a outra embalagem! E agora chegou a vez de tirar esse boneco da embalagem, pessoal! Ai, 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 ai! Tá um pouquinho de efeito, pessoal! Eu acho melhor eu rasgar a embalagem! Ah, e agora é assim! Nossa, olha que da hora! Esse aqui é o boneco do Buzz Light! Ah, que massa, hein? Ele é o patrulheiro espacial de Toy Story, pessoal! É, mas agora tá bem difícil tirar eles daqui, hein, pessoal! Mas peraí que eu já volto! É não piscar de olhos, hein? E prontinho! Consegui tirar eles da embalagem, pessoal! E esse aqui é o Buzz Light! Ah, bem legal, né? Ah, eu acho esse boneco muito da hora, pessoal! Olha só! Ah, vocês gostaram bastante dele, né? Ele é um boneco super, super legal! E ele é todo articulado! Quer dizer, quase todo, né? E o Buzz fala uma frase bem legal, pessoal! Ele fala assim, ó! Ao infinito e além! Mas agora eu vou deixar ele aqui e pegar o Woody! Nossa, o Woody também é um boneco bem da hora, pessoal! Ele é um xerife! Ele também é quase todo articulado! É, mas agora chegou a hora de eu brincar com meus bonecos na lama, pessoal! Ah, peraí! Deixa eu tirar essas embalagens daqui! Agora sim! Eu vou me divertir com meus brinquedos na lama! Vamos lá! Se inscreva no canal. Nossa, o Buzz perdeu o controle Ah, ele vai cair na água Não Agora eu tenho que lavar bastante, pessoal Pra tirar essa lama, né? Aí, prontinho O banho está limpinho, pessoal E agora é a vez do Woody Ah, tem que lavar bastante, hein? E agora o Woody está limpinho Ah, não acredito O Woody quer montar no dinossauro, pessoal Ele está achando que é um boi bravo, hein? Ah, cuidado, hein, Woody? Nossa, esse Dino é bem bravão, hein? Eita, dinossaurozinho bravo, sou Então é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Com meus brinquedos super legais Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Então, haha Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau